O repórter 10 vai chegar até a região da central de flagrante, onde os policiais da Força Tática de União conseguem fazer a prisão do indivíduo que tentou matar um policial. E as informações é que foi perfuração de espeto. E o repórter 10 vai chegar no local. As informações já estão presos e a gente vai conversar aqui com o policial a respeito dessa ocorrência da cidade de União. O nosso amigo Petiúlia já é um velho conhecido da polícia. É um velho conhecido da polícia e toda prisão que a gente vai fazer com o Petiúlia é uma reação. Ele reage contra a polícia? Toda vez ele reage. Sandro Cabral da Silva. Petiúlia, você tentou matar um policial militar. Ele relata aí que você foi assaltar um figurino. Não, o frigorinho era do meu tio, do meu primo lá. Toda vez lá, eu chego lá onde o meu primo lá e com várias coisas lá. Mas a perfuração foi no peito, quase em cima do coração. Mas ele foi com aquele desafiador de açougueiro pra querer também me furar. Mas rapaz, não tem uma perfuração do peito logo esquerdo, rapaz. Tu disse que eu vou furando minhas costas também com afiador de faca. E agora? Vai responder o pipim de novo, voltar pro presídio. Deixa o que que vai dar aí, né? Tu já tem passagem pela polícia? Ah, rapaz, também eu matou já. Qual é a tua bronca lá assim? Foi só me acusar do negócio de homicídio aí, mas não tenho nada. Você já matou alguém? Não, eu matei não. Você puxou custódia? Já puxei. Quanto tempo, custódia? Sete e meios. Sete e meios na custódia. Pichula, aí você, pelas informações, você ia deixando o pai de família já uma família... Tá aqui ó, o espeto. Tá aqui ó, o tamanho do espeto, rapaz. Pichula, esse espeto, o que fazer contigo? Fala a verdade. Meu corpo não tem só pra matar ninguém, não, rapaz. Mas pra que que tu andava com isso aqui lá na Cidade União? Cidade não é a cidade... Não, eu tenho mais treta, pode ter mais treta. Você tem mais treta? Não tenho mais treta com policial, não tenho mais treta com um rival meu mesmo, só. Você tem medo de morrer? Rapaz, eu não tenho medo de morrer, ele nasce vivo não, senhor. Ah, então você não tem medo de se encontrar com o capeta, com o cão, com aquele homem que ninguém quer. Sim, nem quero ver ele. Mas aí, rapaz, mas tu já é homem do mal, ó. Tu ia matando... Não, eu não matei ninguém. Mas você disse que responde uma bronca por homicídio? Não, só fizeram me acusar, mas... Mas você ficou preso? Sim, eu paguei só porque uma coisa que eu não fiz, foi a investigação. Ele tava onde? Tava na casa dele, despreocupado, dormindo tranquilamente, chegou e foi esconder o espeto lá no quintal da casa. Policial, ó, aqui tá o policial. Policial, ele disse que não foi assaltar, ele disse que é mentira. Ele tá relatando pro repórter da EZ que disse que você puxou uma arma pra ele, ele tá relatando aqui. Olha a cara dele, já é um cidadão, né? A cara desse rapaz é um cidadão, é o NER. É, vagabundo, homicídio, já homicídio da união conhecido. Ele disse que é do tio dele, o figurífico? É do Francisco, cara. Faz até medo, diz até do teu pai, figurífico também. Então tá aí, ó, tá aí, ó. O rapaz aí, não sou eu que eu tô dizendo, é o policial, ele que é o homem mais forte aqui. Cabo Jesus, cabo Jesus, esse espeto desse homem aqui, ó, ele com ele na cintura. E agora a malandaria tá querendo tomar de conta, mas aí a polícia bate forte nesse homem, ó. Tatuado aqui, homem-aranha, mas não tem nada de homem-aranha, mas é o Pichula, mas aquele que toma, né Pichula? E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.